Eu vou mostrar agora com mais detalhes o vídeo que chegou da morte, da morte do Eri... Aquele homem da escopeta que levou dois tiros de escopeta, calibre 12, que tinha um bilhete no bolso, né? Um bilhete no bolso. O nome do homem é José Erivaldo. Põe a imagem pra mim que eu quero mostrar. São imagens exclusivas que chegaram agora mais bem editadas. Você vê o carro chegando. Repara que vai ter um clarão à direita. Esse clarão é o tiro da escopeta. Foi o primeiro tiro que o José Erivaldo recebeu. Ele é um motorista. O que é interessante aí, repara, os criminosos voltam e percebem ele tentando se levantar, segundo as informações. Tentando se levantar. Repara que os criminosos voltam. São dois. São dois. A câmera pula. Só fica o atirador que nesse momento dá o segundo tiro definitivo. Ele corre pro carro com a escopeta na mão, ela abaixada, repara. Ele entra no carro e aí, ó, o outro, o outro aparece já numa outra câmera pra ir embora. Eu tenho informações com a repórter Fernanda Burger. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Marcelo. Essas imagens não deixam dúvidas para a polícia de que José Erivaldo Rodrigues de Brito, de 37 anos, foi executado. Antes de deixarem o local de fugirem, os dois criminosos ainda tiveram a preocupação de roubar o celular da vítima. Para a polícia, isso indica que essa dupla queria esconder pistas. Mas a polícia deve pedir a quebra do sigilo telefônico da vítima para saber com quem que o Erivaldo conversou antes de ser assassinado. Ele que tinha 37 anos, emprego fixo, era casado e tinha dois filhos. O mais novo, Marcelo, de apenas seis meses de idade. Pois bem, Fernanda, a vida é uma surpresa. É uma surpresa. O editor, tem sempre um editor. Em todos os lugares tem um editor. Me escreveu José Erivaldo. A capitã Nascimento me escreveu José Everaldo. E você falou que é José Erivaldo, afinal, como é o nome do homem? Então eu vou corrigir que, na verdade, a informação incorreta foi minha. É José Erivaldo Rodrigues de Brito, 37 anos. Ah, então, é você que é... Mais um. Eu digo, mas mudou novamente o nome mesmo? Então tá bom, Fernanda. É que eu tenho informações, eu vou voltar para você já já, porque eu tenho uma nova reportagem. Uma nova reportagem sobre o assassinato dele. A polícia, Fernanda, desconfia de quê? Por enquanto, a polícia não divulga qual é a linha de investigação. Sabe que não trata-se de latrocínio, mas está investigando detalhes da vida da vítima, Marcelo, para descobrir quem fez isso. Poucos dias antes de morrer, ele se envolveu em um acidente, ele que era motorista de guincho, mas um acidente que não teve graves consequências. A família passou essa informação para a polícia, mas a polícia não sabe quem são os assassinos. Não há suspeitos, Marcelo. Então tá bom, obrigado.